Olá, boa noite. Boa noite. Rio Grande do Sul em alerta. Caso de microcefalia em bebê faz o município de Esteio intensificar ações contra o Aedes Egipte. E um aplicativo de celular passa a reforçar a luta contra o mosquito transmissor aqui no estado. A polêmica envolvendo a construção de um condomínio de luxo na capital. Turismo em alta. Porto Alegre é considerada a terceira capital brasileira mais preparada para receber visitantes. E é hoje o show de 30 anos da Legião Urbana aqui no estado. Você confere uma entrevista exclusiva com integrantes da banda que embalou uma geração. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O alerta do Zika vírus. Em Esteio, na região metropolitana, a Vigilância em Saúde do município intensifica as ações contra o mosquito Aedes aegypti. O trabalho é uma medida de prevenção depois do registro de um caso de microcefalia em bebê por suspeita da doença. Uma reunião entre as secretarias da saúde, meio ambiente, obras e a defesa civil definiu a criação de um comitê para aumentar a fiscalização dos focos do mosquito. Tem um grupo de trabalho específico para esse atendimento de prevenção, mas também um outro grupo de trabalho para a mitigação e para o atendimento em si. O município tem 10 agentes de endemias e já solicitou a contratação de mais 10 profissionais. O trabalho de campo é criterioso, pois até nas áreas mais organizadas pode haver focos. Na casa da dona Hilda, onde tudo estava perfeito, com as bandejas das plantas em ordem, a surpresa estava no ralo. Já vou lhe mostrar, pá. Olha só aqui. Ai, que bonitinho. É água da chuva que escorre também. É, cloro tá bom. Água sanitária, cloro da piscina. Na floricultura, os agentes encontraram tudo certinho. Clóvis mantém as plantas com uma atitude simples. Tem que estar cuidando, cuidando, cuidando. Mas com esse sistema de colocar cloro, sendo uma vez por semana, tá perfeito. Esteio não tem casos de doenças causadas pelo Aedes aegypti. A relação entre o zika vírus e o nascimento de um bebê com má formação cerebral está sendo investigada. A suspeita de microcefalia em Esteio é de um caso importado. A mãe fez uma viagem ao Nordeste e começou a sentir os sintomas durante a gestação. Segundo a Secretaria de Saúde, o risco de contaminação é baixo. Nós estamos tomando todas as medidas possíveis, né, pra que a gente não tenha uma disseminação da doença aqui. Não existe risco nenhum pra população, nem pras outras crianças que estão com esse bebê, né. Então, assim, pra tranquilizar bastante que não existe esse risco de contágio nesse momento, né. O risco de contágio seria lá quando a mãe desenvolveu a doença. A Prefeitura pede que a população entre em contato pelo telefone 136, caso tenha conhecimento de algum foco do mosquito. E o combate ao Aedes aegypti aqui no estado vai ganhar um reforço. Reforço de um aplicativo para smartphones a partir da semana que vem. Além de informações gerais, o dispositivo poderá ser utilizado para a denúncia de possíveis focos do mosquito, como locais com água parada e outras áreas de risco. Já é um problema antigo no bairro Três Figueiras. O depósito de lixo aqui, bem na beira da calçada da Praça Desembargador Laí Rigueira. E atrás daquelas árvores ainda existe esta pilha com milhares de garrafas e latas que foram juntadas por catadores. E não é só o inconveniente do lixo, não. A água da chuva que se acumula em qualquer potinho pode se transformar em um ponto de proliferação do Aedes aegypti, o mosquito da dengue, do zika vírus e da chikungunya. Vale também uma casa à venda que está há muito tempo fechada e com focos de água parada. Os moradores devem denunciar. Quando se observa nas cidades situações que sejam de risco em áreas públicas, em locais abandonados, os acúmulos de lixo, isso deve ser encaminhado através do sistema 156, por telefone ou pela internet. Os responsáveis são sempre os governos municipais. Mas a Secretaria de Saúde do Estado vai lançar um aplicativo para as denúncias e também a busca de informações pelos cidadãos. Qualquer pessoa, qualquer cidadão poderá ligar, obter informações sobre sintomas, sobre condutas que devem ser realizadas. E também poderão observar as áreas de maior risco dentro da sua cidade, fora da sua cidade. Cuidar dos possíveis focos na rua é uma medida complementar à principal obrigação de todos, que é não deixar que o mosquito se prolifere dentro da própria casa. Tem que sempre revisar uma vez por semana os possíveis criadouros, quer dizer, locais que possam estar acumulando água, seja da chuva ou aquela água que a gente deixa lá dentro, porque isso pode ser o local adequado para a fêmea colocar seus ovos e desenvolver as lágrimas. Começa no próximo sábado a Operação Golfinho da Brigada Militar. Neste verão, o efetivo vai ser semelhante ao das últimas edições. Serão 3 mil policiais atuando até o fim deste ano e 5 mil e 600 de janeiro a março do ano que vem, quando a operação termina. Os agentes vão trabalhar no litoral e nos balneários do Estado. O objetivo é evitar afogamentos e aumentar a segurança. Cerca de 5 mil pessoas participaram da vigésima edição da Marcha do CEM, esta tarde em Porto Alegre. Os números são da organização do evento, mas para a Brigada Militar, o grupo de manifestantes foi menor, 1.500 pessoas. A marcha, que acontece todos os anos em defesa das questões trabalhistas, desta vez serviu para reivindicar direitos de minorias e defender a democracia. A concentração da marcha ocorreu entre as avenidas Aureliano de Figueiredo e Augusto de Carvalho, próximo à rótula das Cuias. Com faixas, cartazes e carros de som, manifestantes de diferentes sindicatos e movimentos sociais do Estado saíram às ruas em defesa dos direitos dos trabalhadores contra o impeachment da presidente Dilma e o ajuste fiscal. Nós estamos na rua defendendo, nesse momento, o mandato constitucional da presidente Dilma. Nós achamos que não existem provas que comprovem efetivamente envolvimento direto dela, que justificasse qualquer impeachment. E nós queremos que, de fato, o Brasil volte à normalidade. Porque, diante dessa crise política que nós estamos vivendo, dessa instabilidade, isso está gerando, dentro do problema econômico, reflexos sociais, como desemprego, como redução, inclusive, da massa salarial dos trabalhadores. A passeata seguiu pelas principais avenidas do centro de Porto Alegre, com destino ao Palácio Piratini. Os servidores estaduais que optarem por receber o 13º salário ainda este ano podem fazer um empréstimo no Banrisul a partir de terça-feira. O dinheiro começa a ser liberado na sexta. Quem decidir esperar para receber o benefício parcelado em 2016 vai ganhar correção de 25% sobre o valor devido. O sábado vai ser de céu limpo na região metropolitana, mas no domingo chove em Porto Alegre. A máxima chega a 32 graus. Chuva e muito calor em Novo Hamburgo, onde os termômetros atingem 34 graus. No litoral norte, sol no sábado e pouca chuva no domingo. Máxima de 31 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição, uma entrevista exclusiva com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que apresentam hoje na capital o show de 30 anos da Legião Urbana. E logo após o intervalo, construção de um condomínio de luxo na zona sul de Porto Alegre divide opiniões. A gente já volta. O fim de semana vai ser de pancadas de chuva no centro do estado. No Vale do Rio Pardo, chove apenas no domingo. Máxima de 32 graus em Santa Cruz do Sul. Clima parecido em Santa Maria, onde faz 32 graus. Em Cachoeira do Sul, céu limpo no sábado e chuva no domingo. A temperatura chega aos 32 graus. Blitz para cobrar o IPVA de motoristas que estão com o pagamento em atraso. Essa foi a estratégia usada pela Receita Estadual nesta sexta-feira em Porto Alegre. Operações semelhantes estão ocorrendo no interior. O objetivo é recuperar 118 milhões de reais que deixaram de ser pagos este ano. Mais de 4% dos condutores ainda não quitaram o imposto e estão circulando sem o licenciamento obrigatório no estado. A construção de um condomínio de luxo no extremo sul de Porto Alegre tem gerado polêmica. O estudo de impacto ambiental apresentado pela construtora é questionado por moradores e especialistas. Mas a empresa garante que tudo foi feito dentro da lei. Muito verde, ar puro e uma tranquilidade de dar inveja. A ponta do Arado Velho, no extremo sul da capital, já se tornou uma área cobiçada por quem deseja escapar do concreto dos grandes centros. Prova disso é um futuro condomínio de luxo que vai ocupar 426 hectares numa área de preservação ambiental no bairro Belém Novo. Batizado de Fazenda do Arado Velho, o empreendimento prevê a construção de mais de 2.300 casas, um hotel e uma reserva privada. Mas para quem já mora no bairro, a ideia soa como um absurdo. Teríamos um impacto terrível, de poluição de milhares de pessoas, uma ação trópica terrível em cima de uma área, uma das poucas áreas ainda preservadas em Porto Alegre. A existência de artefatos indígenas encontrados em um sítio arqueológico que teria sido ignorado pela empresa também imobiliza moradores. Eles entraram com uma ação no Ministério Público. Tanto a parte ambiental, quanto a existência de um sítio arqueológico que não foi mencionado pelo empreendedor, que é de alta relevância, é cadastrado no IFAM, quanto a alteração da zona rural que recente tinha sido criada e foi alterada sem uma audiência pública específica para isso. Quem também questiona o projeto é esta engenheira agrônoma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela teme que a construção de aterros cause alagamentos na região. É uma área de banhados, é uma área que tem uma grande quantidade de espécies de flora e de fauna, inclusive algumas espécies ameaçadas. Então ela funciona muito bem como um repositor dessa água, desse excedente de água do Guaíba. Eles vão modificar o comportamento do rio nesses momentos em que a gente tem alto nível de pluviosidade, quando a gente tem chuvas muito fortes. Mas para este engenheiro que representa a empresa, as acusações são infundadas. Segundo ele, o estudo de impacto ambiental foi meticuloso e apontou as áreas que serão totalmente preservadas, além de apresentar todas as compensações necessárias ao empreendimento, como mudanças no trânsito e no acesso ao bairro. Já sobre os aterramentos, ele esclarece. Obviamente, nós vamos aproveitar o melhor possível dos terrenos da ocupação que tem hoje, nos lugares mais altos. Nós não vamos aterrar em cota de 0,5, de 1 metro, 1 metro e pouco. É inviável. Outra polêmica em torno do empreendimento envolve uma mudança no plano diretor da cidade. Desde 1999, que Porto Alegre não tinha estabelecida uma zona rural. Mas com a alteração no plano, em setembro deste ano, ficou definida que a nova área agrícola compreenderia parte da região da ponta do Arado Velho. E é justamente aí que começa um outro problema. Ambientalistas que dizem conhecer o projeto dos futuros condomínios de luxo garantem que cerca de 100 hectares da zona rural serão prejudicados por conta do empreendimento. Mas para o vereador que presidiu a comissão sobre a volta da zona rural, a área não será afetada. O Arado, no meu entendimento, ele cumpre um papel ali de limitador da área de adensamento intensivo do centro de Belém Novo, que já tem essa característica, para a zona rural que começa exatamente ali, logo depois do Arado. E enquanto a polêmica envolvendo empreiteiros e ambientalistas continua, a flora e a fauna da ponta do Arado Velho seguem um caminho inverso e trilham com harmonia uma rota que muitos ainda não conhecem. O prefeito da capital, José Fortunati, sancionou hoje a lei que institui o 20 de novembro como feriado municipal pelo dia da consciência negra e da difusão da religiosidade. O projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores no mês passado e derrubou a emenda que previa uma data móvel para a comemoração cair sempre num domingo. O 20 de novembro marca a morte de um dos maiores líderes negros do país, Zumbi dos Palmares, e é feriado em mais de 500 cidades brasileiras. E quem gosta de produtos orgânicos tem mais uma alternativa de compra em Porto Alegre. A Ceasa, na zona norte da capital, inaugurou um espaço exclusivo para esses alimentos. As embalagens são atraentes e o que está dentro dessas garrafas, sacos e potes é melhor ainda. Os Rodrigues chegaram cedo para conferir. Às vezes a gente não encontra onde vai fazer as compras, né? Então aí por isso que ele chamou a atenção dele isso aqui, que ele viu na televisão. É a primeira vez que eu estou comprando, né? E por que o senhor veio até a Ceasa para adquirir esse tipo de produto? Porque é produto natural, né? A gente não sabe lá, por fora como é que é, né? Esse selo é a garantia de que o resultado de técnicas agrícolas artificiais não vira ingrediente dos produtos. A gente costuma dizer que o orgânico, realmente você está consumindo o alimento que você comprou, o que você produziu, então o arroz, o sorvete, todos os produtos que vêm do solo, trabalhado orgânico, com a semente orgânica e também não sendo geneticamente modificados, os transgênicos, né? O orgânico não tem esta cultiva. Então a gente diria assim, seria a cura pelo alimento verdadeira. Mas esses aliados da saúde nem sempre entram no orçamento dos consumidores. Como a produção no campo não é em escala, o preço final costuma ser bem mais caro do que se vende em supermercado. Mas aqui há uma estratégia para baixar o custo. Bom, com menos gente fazendo a intermediação entre o produtor e o consumidor final, o preço dos produtos orgânicos aqui na Seasa fica realmente mais barato. É isso mesmo, Paulo? É isso mesmo. O modelo participativo que nós temos junto com o fornecedor, o preço é regulado pela própria cooperativa e pelo próprio fornecedor, diminui em até 20%, 30%, às vezes um pouco mais, em relação ao preço que o mercado pratica. Temos exemplo desse suco de maracujá. O suco de maracujá hoje é vendido em alguns estabelecimentos a R$ 14,17 e nós vendemos aqui a R$ 8,90. O espaço dos orgânicos na Seasa funciona das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda à sexta-feira. No sábado, das 8 ao meio-dia. A produção brasileira de grãos deve aumentar 1,5% na safra deste verão. A previsão divulgada hoje é da Companhia Nacional de Abastecimento. No total, a Conab estima que sejam colhidos 211 milhões de toneladas. O maior crescimento deve ser registrado na colheita de soja, grão que teve aumento da área plantada e vem ocupando áreas antes destinadas ao plantio de milho e feijão. O calor do sábado dá lugar a um domingo de temporais na fronteira oeste. Em Uruguaiana faz 33 graus e pode chover até 20 milímetros na manhã de domingo. Em São Borja, também há risco de temporal. Faz 32 graus. Em Alegrete, tempo bom no sábado e chuva forte no domingo. Máxima de 32 graus. E assista no próximo bloco. Integrantes da Legião Urbana já estão na capital para o show de 30 anos da banda que embalou uma geração. É daqui a pouco. O sul do estado vai ter sol e tempo quente no sábado, mas chove no domingo. Em Bagé, a temperatura chega aos 32 graus. Em Pelotas, chove bastante, mas o calor continua. Máxima de 33 graus. No litoral sul, tempo bom para pegar praia no sábado, mas no domingo chove. Máxima de 32 graus em Rio Grande. Já está circulando na capital a linha Turismo Iluminado, que até o dia 3 de janeiro vai oferecer passeios noturnos para quem quiser apreciar a decoração natalina da cidade. De quarta a domingo, a linha percorre locais públicos e privados que fazem parte da programação do Brilha Porto Alegre. O percurso dura uma hora e meia. Mais informações pelo telefone da Secretaria de Turismo. O ingresso custa 30 reais. Porto Alegre é o terceiro destino turístico mais competitivo do Brasil, atrás somente de São Paulo e do Rio de Janeiro. É o que diz um levantamento do Ministério do Turismo em parceria com o SEBRAE. A boa colocação no ranking se deve à infraestrutura da cidade e a iniciativas de valorização das atrações naturais e culturais da capital. É, a cidade não tem aquele marzão que enche a praia. Não tem grandes praias, não tem muita... eu acho isso, não sei. Porto Alegre também está aquém daquele padrão de segurança pública tão desejado pelos brasileiros. A cidade até é bonita, né, se a gente procurar os pontos certos. Mas é aquela coisa que o povo está sempre reclamando. A segurança está muito difícil. Mas os atrativos dessa metrópole a tornam única. Muito boa, acho que é a cidade muito boa, pequena, muito verde, muito tranquila. O que muita gente está descobrindo é que Porto Alegre deixou de ser apenas a cidade dos eventos empresariais. O levantamento do Ministério do Turismo constata uma tendência. As pessoas vêm para fazer lazer e consumir cultura. Independente da nossa visão sobre a cidade, de quem mora aqui, as pessoas têm uma percepção que a cidade é uma das cidades com uma cara mais europeia do Brasil, seja pela pessoa, seja pelo clima, né, o frio é um fator importante pelo patrimônio histórico da cidade, pela gastronomia, pela hotelaria. Então, esse conjunto de coisas, pelo nosso Guaíba, pelos clubes de futebol, todo esse conjunto faz a identidade de uma cidade. Sol no sábado e muita chuva no domingo no norte do estado. Na serra, a máxima não passa dos 28 graus em Caxias do Sul. As pancadas de chuva vão ser mais frequentes no Planalto Médio. Em Passo Fundo, faz 29 graus. Tempo chuvoso também no noroeste. Calor de 31 graus em Ijuí. Hospital Psiquiátrico São Pedro, em clima de Natal. Pacientes, moradores e funcionários da instituição da capital participaram de uma festa na noite desta quinta-feira. No palco, a banda da Brigada Militar de Novo Hamburgo e também um grupo de rock que animou o público. 150 pacientes fazem tratamento no local. E na Serra Gaúcha, médicos bem-humorados visitam canteiros de obras da construção civil. Em meio a muitas piadas, eles aproveitam para falar sobre a importância da segurança no trabalho. O projeto do Sinduscom, em parceria com o SESI, leva diversão e também reflexão aos trabalhadores. A reportagem é da TV Caxias. Teve truques de mágica e teatro em um prédio em construção no loteamento Morada dos Alpes. É o projeto Serenata de Natal, parceria entre sindicatos da indústria e de trabalhadores da construção civil, juntamente com o SESI. O evento, se o evento for rápido, vocês terminam a obra hoje. Vocês podem ter certeza. Até o dia 18 de dezembro, os médicos Paracetamol Veríssimo e Diclofenaco Lopes Neto vão visitar 60 obras, de 8 a 10 por dia. Algumas pessoas criaram no seu ilusório que um remédio azul pode dar a algumas pessoas momentos de maior alegria. E nós entregamos nessa Serenata de Natal a cada trabalhador da construção civil um remédio azul para que ele tenha mais alegria, mais energia. E os trabalhadores da construção civil participaram com um bom humor dos exames médicos. Edmilson tem 42 anos e há 10 trabalha em obra. Vamos ver então como é que está a temperatura. Tem que ficar um pouquinho. Dois anos, por favor, assim. Um ano, dois anos passou já. Vamos ver. Pode levantar o braço. Não, o perfume é bom, pelo menos. 37. Não, está ótima a temperatura. Já pode seguir trabalhando e voltar feliz para casa e viver assim tranquilo mais uns dois anos. E sobrou exame para todo mundo. Como é que eu estou, doutor? 12 por 8. Tu está com uma pressão de beber, hein? Está enganando bem. De beber, de beber o quê? Vinho, cerveja? Não, água. O melhor líquido é a água. A água em abundância, no mínimo, dois litros por dia, para que você possa ter uma saúde mais do que perfeita. Em Caxias do Sul, a construção civil está em terceiro lugar no ranking de acidentes de trabalho, ficando atrás da indústria metalúrgica e do comércio. A gente vem de encontro a orientar na melhor saúde, que eles tenham a melhor saúde junto aos canteiros de obra, nas suas casas, suas residências. Com saúde e segurança, um feliz Natal dos amigos da construção civil. Com certeza, um feliz Natal para todos e junto das suas famílias e aqueles que querem bem. E a banda Legião Urbana, uma das mais importantes do rock brasileiro, faz show hoje à noite aqui em Porto Alegre. A repórter Fernanda Fell foi até o Pepsi On Stage conversar com Dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá sobre esse reencontro com os palcos, bem no ano em que a banda completa 30 anos. Para a alegria dos gaúchos, Porto Alegre faz parte da rota de shows da turnê Legião Urbana 30 anos. Gente, como que está sendo esse reencontro, voltar aos palcos e sentir toda essa energia de novo? É maravilhoso, a gente está comemorando esses 30 anos e poder voltar depois de tantos percalços, digamos assim. Mas eu acho que no momento certo, são 30 anos, a gente relembrando essa história toda. É a nossa história, a história de todos aqui, né? Enfim, isso é fabuloso, fantástico, muito emocionante, muito forte, é muito legal. Como que surgiu a ideia desse reencontro, de voltar aos palcos 30 anos depois? Como que foi relembrar tudo isso e montar esse show? É, bem, acho que foi um desafio, né? Porque a gente está... isso foi muito recente, a ideia toda, né? Nesse ano ainda, assim, meio perto do meio do ano, isso veio de uma ideia da gravadora, de lançar um disco, né, comemorativo desses 30 anos. E a gente foi desenvolvendo a ideia, enfim, aconteceram algumas coisas aí. Mas a gente, no meio, a gente focou no lance do show, né, dessa turnê e a gente tem uma galera junto com a gente que é muito especial, né? Tem nomes aí que cada um tem uma história pra gente contar, do baixista, do Mauro, do guitarista, do Lucas e do Andrezinho cantando. André Frateschi tem uma história com a gente, né? Com a peça, a mãe dele era da peça do Marcelo Paiva na época, a gente se conhecia há muito tempo. E aí tudo foi calhando, assim, na verdade a gente tem uma história de sincronicidade rolando com a gente, sempre foi assim, sabe? Tipo assim, a coisa vai chegando na hora e a gente está pronto. E essa reunião, esses amigos, né? O encontro de amigos no palco, como que foi selecionar esse pessoal que faz parte aí do show com vocês? Ah, eu acho que é isso que eu te falei, tem um pouco de sincronicidade isso tudo, tem um pouco da gente se encontrar no meio do caminho, né? Tem pessoas que trabalham com o Dado também no estúdio e a história do André também, assim, é uma história. A gente pode, né? Foi escolhido a dedo na galera, né? Eu acho que a ideia foi juntar os amigos, basicamente amigos que tivessem essa sintonia, que entendessem o que a gente faz, enfim. Tivessem realmente próximos e vibrassem com essa história toda, né? Então, os músicos que nos acompanham têm essa onda toda, a gente tem essa história e a gente é muito amigo, muito próximo. E aí, convidados, né? A gente tem dois convidados, que é a Marina Franco e o Jonathan Doll. São amigos também de longa data e são mais jovens e estão ali para mostrar que vibram muito com o que eles estão fazendo, tudo que acontece, colaborando com o que rola, né? E sempre um convidado especial aqui hoje, a gente vai ter a Paula Toller cantando duas canções diferentes e tal. Então, é sempre um desafio, é sempre emocionante, é sempre bacana, é muito intuitivo e muito... E é isso, é a música, ela se formando a gente até hoje. E antes de encerrar, um lembrete. Por causa da transmissão aqui na TVE, da Copa Placar de Seleções Estaduais Sub-20, o segunda edição começa mais cedo, na segunda-feira, às 7 horas da noite. Você fica com imagens da Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul, que se apresentou na Catedral de Ocesana da Cidade. Uma boa noite e até segunda. Boa noite e um ótimo fim de semana a todos. Boa noite e um ótimo fim de semana a todos.